Vou colocar aqui, aí eu entro de palco. Oi, gente. Isabel, tu tá por aí, por favor. É só pra eu saber uma coisa. A gente tá com dois links pras intérpretes. Ou tem um link só? Você pode me dizer, por favor. Oi, boa noite, todo mundo. A gente tá só com um link. Só com um link, né? A gente não vai conseguir gravar a outra sala, né? Então vai ser tradução, até dá uma vez aqui. Pronto. Tradução simultânea, né? Mas as intérpretes, eu queria até saber se já estão aqui. Estava localizado. A Vitória, sim. A Geis, eu não sei, vou procurar. Mas a Vitória já tá na sala, sim. Mas é bom que fique mais de uma, né? É, ficou instalada a Vitória e Graciele. Ah, pronto. A Graciele eu não vi ainda, mas eu acho que se não tiver, deve estar chegando. A Graciele tá sim, Graciele tá sim na sala. Pronto. Valeu, Isabel. Gente, boa noite. Gente, perdão. Eu, de fato, tinha agendado um outro compromisso hoje. Por isso, eu não consegui chegar mais cedo. Me desculpem. Mas, de fato, chegando, assim. Vamos lá. Vocês me escutam bem? Tá show, Levi. Massa. Eu não tô conseguindo ver quem tá aqui, assim, porque eu tô no celular, tem um pouquinho mais de dificuldade. Deixa eu olhar aqui. Mas eu acho que já tem uma galera massa. Eu acho que nós já podemos começar a reunião. Pode ser? Pelo menos minha sugestão. Já são 7h50, nós tínhamos previsão pra começar 7h30. Então, gente, boa noite. Me perdoem a agonia. A gente tá aqui numa reunião da gestão compartilhada do CCBJ, uma reunião extraordinária, porque algumas questões surgiram com relação à construção da banca de pareceristas dos laboratórios do CCBJ. A gente tem um banco de pareceristas que foi selecionado em 2021. Tô me situando, me perdoem um pouco. E a partir dessa banca, nós temos uma parte dos nossos pareceristas, assim como o diálogo com a gestão compartilhada e os outros parceiros do IDM e da Secud. A gente queria começar um pouco, já que a reunião foi solicitada pelos companheiros e companheiras, que os companheiros expusessem as questões que tem ainda com relação aos pareceristas e, a partir dessas questões, a gente pudesse dialogar um pouco. A nossa provisão é que a gente tivesse uma hora de reunião. Tô supondo que a gente pode considerar, não sei, ficar começando às 7h50. E aí, inclusive, tô vendo aqui que a Dani já tá inscrita. A solicitação de reunião foi da Cida, né? Cida, boa noite, companheira. E aí, Cida, como a solicitação da reunião foi feita a partir do seu e-mail, eu queria saber se você queria se colocar, apresentar as questões, ou se a gente abre, né, Dani, veja que a Dani já tá inscrita, ou se a gente abre pra inscrições. Você quer colocar, Cida, as questões? A Cida, ela vai estar ouvindo a reunião porque ela tá de plantão. Então, ela tá logada lá no trabalho dela, né, então, ela pediu pra avisar que, em alguns momentos ela vai poder falar, em outros momentos não, mas ela tá ouvindo, viu? Ok, isso que é... Só antes, camarada. Pode falar, Romário. Vamos definir aqui o tempo de fala, porque já que é uma hora de reunião, e aí fazer o esforço de seguir, né? Eu acho que... É, acho que algumas coisas são fundamentais, assim, mais uma vez me perdoem por esse começo atropelado. Primeiro, vocês sabem, a reunião tá sendo gravada. Penso que a exposição da pauta, então, tô entendendo que a Dani vai querer fazer. Pode ter aí sete... Como nas reuniões da gestão, né? Ter sete minutos pra exposição da pauta. Eu vou pedir que a gente tenha aí em torno de cinco a sete minutos também, pra apresentar o processo, como é que foi construído o... Como é que foi construído o processo dos pareceristas, e aí a gente abre pras inscrições de três minutos. Isso é o de praxe, nas nossas reuniões, mas, para além disso, eu queria reforçar, antes que a gente começasse as falas, a primazia pelo respeito do espaço, pelo respeito pelas companheiras e os companheiros que estão aqui. É fundamental que a gente mantenha um diálogo saudável, construtivo, que possa, de fato, nos direcionar pra um caminho o mais construtivo possível, né? Ainda que, em algum momento, a gente possa ter discordâncias, mas isso faz parte do processo democrático. Então, é fundamental que a gente consiga manter o respeito. Isso foi dito na nossa reunião, na última reunião da gestão compartilhada, a gente está administrando a sala, a gente não tem a menor disposição pra qualquer tolerância com relação a desrespeito, seja de qual parte for, tá? Seja, enfim, de qualquer um de nós que estejamos aqui. Então, peço, por favor, não é nem peço, não, tá? A gente está, de fato, exigindo respeito aqui na reunião, de todas as partes. Eu vou passar a fala pra primeira pessoa que está inscrita, eu não consigo ver aqui agora, acho que é a Dani que está inscrita, eu estou vendo Dani, Tiago, é isso, não é isso? Mas suspeito, suspeito não, acredito que Dani vá abrir alas aí, expondo a questão da pauta, pra aí a gente discutir, Tiago, aí depois a gente abre as inscrições, é isso? A exposição da pauta, a gente, do CCBJ, dialoga como foi construído o processo e depois a gente abre as inscrições, ok? É isso, de acordo? Ok, segue assim, segue assim. Massa, Dani, por favor, pode expor a pauta, companheira. Pronto, boa noite. Nesse ano, né, teve uma reunião sobre a questão dos laboratórios e foi informado nessa reunião que o edital que havia tido no ano passado, de 2020, para os pareceristas, ele tinha um prazo de um ano, né, e por causa disso não haveria seleção esse ano, seria utilizado esse edital. Então, para as pessoas que ouviram assim como eu, ficava muito entendido que as pessoas que seriam chamadas seriam as pessoas que saíram na lista de aprovados, né, e eu acabei entrando, né, como mais uma vez pela gestão compartilhada, recebi o convite e estranhei, né, que a Cida não tinha recebido, a Cida questionou, né, pediu, porque como a Cida trabalha de plantão, né, e onde ela trabalha, o acesso da internet não é tão bom, né, então ela pede, né, para às vezes eu estar resolvendo essas questões, né, porque ela questionou de não ter sido, né, ter recebido o convite, perguntei ao Henrique, enfim. E acabei sabendo que os convites, inclusive, já tinham sido enviados, né, e o que foi que aconteceu? Diante dessa informação, ficou subentendido que algumas pessoas, pelo menos o certo é que a Cida não tinha sido chamada, então a gente resolveu verificar dentro do banco quem mais não tinha sido chamado, e a gente identificou que o Nair não tinha sido chamado, que a Caroline não tinha sido chamada, então a gente percebeu que, de fato, outras pessoas mais não haviam sido chamadas. Mais uma vez a gente foi lá dar uma olhada no edital, que não é um edital, vamos dizer assim, difícil de compreensão, principalmente para a gente que já atua como pareceristas, ou seja, o CCBJ não é a primeira vez que a gente atua como parecerista, a gente atua como parecerista, inclusive em outros equipamentos por parte da Secult, mas ainda assim, aí houve a primeira reunião, que de fato essa reunião, para mim, ela não foi bacana, porque foi informado nessa reunião que tinha sido chamado desse banco somente duas pessoas, e que as outras pessoas foram chamadas do banco dessa seleção, uma parte foi chamada, outra parte não, e foi chamada por essa questão do banco, e muito rapidamente, pela experiência, por uma série de coisas, percebi que esse modelo não estava certo. Mas como a gente não pode se basear em cima do que a gente acha, me lembrei de um edital da Secult, também de pareceristas, onde tem o mesmo nomezinho, credenciamento de parecerista, de parabã, tal, tal, tal. Resolvi consultar esse edital, que por sinal fez dois anos agora, porque o prazo de vigência dele era de dois anos, né, entrei em contato com o e-mail, lá em específico, não tive resposta, entrei em contato com o Piuba, o Piuba muito disposto, né, eu pedi para ele que, por gentileza, ele me informasse alguém da Secult, que pudesse me sanar dúvidas sobre o fluxo, né, de como ocorre a convocação das pessoas que participam, né, do edital de pareceristas, de credenciamento de pareceristas por parte da Secult. E rapidamente ele me, passou meu contato para a Lília Lustosa, que faz parte da Ação Cultural, da Secult, que também faz editais, e em cima da conversa que nós tivemos, né, ela literalmente colocou os pingos nos is, ela informou, né, que apesar do nome ser banco, né, credenciamento, tal, tal, para formar o banco, mas a partir do momento que sai uma lista de aprovados, né, o banco, ele passa a ser formado pela lista de aprovados, e não pela lista das pessoas que se inscreveram para esse edital, coisa que está sendo interpretado pela gestão do CCBJ, ou seja, a pessoa se inscreveu para o edital de credenciamento, não saiu na lista de aprovados, tá certo? Mas o CCBJ está utilizando desse banco, né, que não passou por um processo avaliativo para ser convocado, coisa que a própria Secult, não somente a Secult, como outros equipamentos, né, não agem dessa forma. Então, ela confirmou, né, que as pessoas que são chamadas são da lista de aprovados. Aí, mais uma vez, eu perguntei, uma vez que esse edital, ele é prorrogado, né, que nesse caso específico da Secult, ele era uma edital de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, ou seja, acabou ficando, de fato, nos dois anos. Aí, eu perguntei mais uma vez, nesse caso de prorrogação, quando vocês vão chamar, vocês continuam insistindo em estar chamando a lista de aprovados, ou vocês vão chamar as pessoas que se inscreveram, que não saíram nessa lista? E ela foi muito enfática. Dani, entenda, né, as pessoas que se inscreveram para o edital de credenciamento e não saíram na lista de aprovados, é como se eles nem existissem para a gente. O que existe para a gente no banco de credenciamento são os profissionais que foram aprovados e saíram na sua lista de aprovação. Ponto. Inclusive, ela própria colocou, né, que você chamar a pessoa que tenha se inscrito nesse banco, mas que não tenha saído na lista de aprovados, isso, inclusive, não é permitido juridicamente. Né? E isso, para a gente, foi bastante importante, né, de entender, porque, mais uma vez, o CCBJ, ele entrou em cima de um raciocínio onde ele informa, nós estamos usando o banco sendo que esse banco, ele não passou por uma lista de aprovação. As pessoas que foram aprovadas, que ali estão, aí sim, elas fazem parte desse banco, né, e não esse outro banco. Em cima, aí, foi dado a dizer, ah, porque a gente tem que dar oportunidade, porque a gente tem que estar, não sei o quê, e não é esse o discurso, ou seja, os editais, eles existem justamente para poder aproximar as pessoas numa sensação de que elas têm as mesmas condições, porque, antigamente, né, para quem é jovem, que está aí, existiu o famoso balcão de empregos mesmo, balcão de empregos, tipo assim, de serem, de você ir lá, coloca, e as pessoas serem chamadas de forma aleatória, e muitas vezes, a gente sempre sabia quem eram essas pessoas que eram chamadas. Os editais, eles surgiram com essa finalidade, né, de dar oportunidade para que todas as pessoas, elas tenham condições, né, de poder estar competindo por aquela vaga, apesar da gente ainda entender que os editais, eles ainda não são democráticos, a gente compreende, mas ainda assim, é um instrumento, né, que mais aproxima dessa legalidade, dessa oportunidade, né, então, esses áudios, eu mandei para as pessoas do fórum, esses áudios, eu mandei para as pessoas do fórum, né, até para não ficar a sensação de que a Dani está tirando isso da cabeça, de uma conversa que supostamente ela teve, a sorte que essa conversa toda foi pelo zap, encaminhei para as pessoas do fórum, né, testificando o que eu estou falando nesse exato momento, né, e a partir disso, né, comunicando a Cida, a gente já tinha entrado em contato com a Maíra, já tinha entrado em contato com a Carolina e tudo, né, foi daí que se partiu a ideia de realmente poder falar sobre, quando vinha a resposta por parte do CCBJ, é, eu agora posso falar de mim, eu lendo, né, já que não sei em que momento a Cida vai poder falar, porque de fato é bem, onde ela trabalha, a questão da internet é bem ruim, ela está em horário de trabalho, né, mas eu espero que até lá ela consiga, é, a minha sensação é que, tipo assim, foi dada a resposta, né, que era justamente a mesma que tinha sido dada nessa reunião, que a, primeiro se coloca essa questão, ah, esse edital foi de 2020, não quer dizer que seja para 2021, quer dizer sim, que o próprio gestor foi na reunião de laboratórios e informou que, pelo fato do edital ter a validade de um ano, não haveria mais seleção esse ano, ia ser utilizado esse banco, tá certo? Não é à toa que ele utilizou esse banco, porque fica muito contraditório ele abrir a boca e dizer, tipo assim, ah, não vamos utilizar, mas ao mesmo tempo eu estou utilizando, não vou chamar a lista de aprovados, mas ao mesmo tempo eu estou usando o suposto banco que foi gerado em cima desse edital de credenciamento, né, e a falta completa de critério, vamos chamar uma parte, mas não vamos chamar a outra e não vai chamar as outras por quê? No próprio edital ele delimita as regras do que é impeditivo para que o parecerista não atue, né, que seja que não pode ter relação com o projeto em questão, que não pode ter relação com o coletivo que está sendo avaliado, ou seja, existem esses critérios já muito claros e não um critério colocado pela gestão do CCPJ, dizendo assim, não, eu vou decidir não chamá-lo porque eu vou querer dar oportunidade para uma pessoa que não saiu na lista de aprovados, tá certo, e que eu vou usar esse banco, que só eu tenho acesso a esse banco, né, banco esse, obviamente, que a gente, que nem interessa, porque diante das regras que já, a Seculte, coloca, né, uma vez que você está inscrito nesse banco e você não saiu na lista de aprovados, essas pessoas, elas nem passam a existir dentro do banco, só vai existir no banco de fato a lista de aprovados, e essas pessoas vão ser usadas até o final de vigência enquanto a Seculte determinar, isso eu estou falando da Seculte CE, mas a Seculte do Juazeiro do Norte a qual a gente teve experiência também é da mesma forma, foi feito edital de credenciamento, vai ser formado um banco, papapá, foi colocado a lista de aprovados, onde somente as pessoas que estavam nessa lista estavam sendo convocadas, então o CCBJ, ele criou, só agora fechando, literalmente, né, ele criou essa regra, tá certo, que não, que, que, que fere vários princípios de um edital, seja de lisura, seja de transparência, né, ele fere mesmo, e a forma como foi colocado, eu, Dani, Marinho falando, é o famoso enfiando goela abaixo, tipo assim, a nossa resposta é essa, tá certo, você tem alguma dúvida sobre isso? Não é dúvida, a gente tem certeza que esse critério, ele não foi um critério que, eu, Dani, falando, que a gente avalia que foi um critério correto, tá certo, não é questão, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu não quero ficar nessa linha de ficar mandando o e-mail pra lá e pra cá, é sentar e dizer, tá certo, não está correto, não é assim que a Secult adota, tá certo, e, e precisa ser filmado de fato as pessoas que foram provadas. a gente, vamos respeitar o tempo de falar. ok, gente, obrigado, Dani. Gente, está tendo uma certa incompreensão das coisas, assim, nós temos duas seleções que foram realizadas, tá, uma seleção para a construção de um banco de pareceristas que tem vigência por dois anos, e, de fato, o banco de pareceristas está vigente, e nós só podemos chamar pareceristas de dentro do banco de pareceristas, com certeza. Tem uma outra seleção que foi feita em 2020, que foi para os pareceristas desse banco que foi criado, é, fazerem análise dos processos do laboratório do ano passado. então, primeira coisa que a gente tem que ter dimensão, são duas seleções diferentes, uma para a construção do banco de pareceristas, e outra para a seleção de dentro do banco de pareceristas para realizar análise. Mais uma vez, a seleção que foi feita do banco de pareceristas do ano passado, é, está valendo, e a gente tem, sim, que chamar as pessoas que estão dentro do banco de pareceristas, como a Dani está falando. No entanto, essa segunda seleção que foi feita para a análise dos pareceristas de 2021, valia para 2021. Esse ano que estamos agora, nós acessamos o banco de pareceristas, tal qual fizemos no ano passado, e as coordenações dos programas da Escola de Cultura e Arte olhou para o banco de pareceristas e destacou de dentro do banco que foi construído, os pareceristas que fariam análise agora de 2021. A obrigatoriedade dos mesmos pareceristas, repito, do banco que estavam no ano passado serem chamados agora, não, não tem isso em canto nenhum. Eu falei com a Lilian, ou Dani, inclusive, eu estou aqui com a Lilian no WhatsApp, perguntei se ela quer entrar na reunião, ela não me respondeu ainda, a Lilian disse duas coisas, primeiro, que ela estava citando ali os processos da Secult, e que não daria para opinar sobre os processos específicos do CCBJ, mas também que, pelo menos, e aí a gente pode tentar chamar ela para cá, que a Secult recomendava um rodízio de pareceristas do banco, repito, tem que chamar de dentro do banco, mas não tem nenhuma obrigatoriedade de chamar as mesmas pessoas. Então, assim, para a gente, eu vou passar a fala, não sei se, Joaquim, você quer se colocar, mas só para a gente ter esse discernimento, nós temos duas seleções que aconteceram, eu não quero usar o tempo todo que eu tenho aqui de fala, mas é só isso, assim, a gente tem duas seleções que aconteceram, uma para formar o banco de pareceristas que tem vigência até agora, e de fato, a gente tem que chamar as pessoas desse banco. No entanto, teve outra seleção para selecionar do banco de pareceristas quem iria fazer a análise. Essa seleção, ano passado, é puxada pela escola da qual esse ano. A diferença, ano passado, nós divulgamos os nomes, mas na reunião de gestão compartilhada da última reunião da gestão compartilhada que nós tivemos, nós encaminhamos que não ia haver divulgação desses nomes. Então, assim, a escola olhou para o banco de pareceristas, selecionou, os coordenadores dos programas selecionaram os pareceristas e encaminharam. Joaquim, você quer colocar ou eu... Bom, quantos minutos? Eu tenho um leve para o controle lá o tempo. um cerca de 4 minutos, pode ser, gente? Pode. Me avisa, me avisa aí quando tiver faltando um minuto. Claro. Muito rápido. Leve, não há duas seleções, assim, só para... Há uma. Nós tivemos uma reunião com quase 100 pessoas ano passado que uma das coisas que bateram muito na tecla era sobre a questão dos pareceristas. Então, nós fizemos uma proposta e levamos, e que houve quatro reuniões, é só ir nas redes sociais, aí no YouTube do CCBJ, que a gente vai encontrar as reuniões com várias discussões, desgastes, e se aquilo. Ao final, se somou uma outra proposta que o fórum trouxe e juntou ali as duas propostas, meio termo das propostas. E aí, foi o que você já apresentou. É parte dessa escola de que a primeira seleção, e Graça deve lembrar isso, ou Marcos deve lembrar isso, que em 2018 a escola, o CIE, fez a escolha de ter o fórum com participação nos processos de seleção. Não foi em gestão, não foi em tanto nenhum, nós chamamos os primeiros deles, assim como também no curso técnico, onde a gente acredita de que todo o processo seja democratizado com mais olhares possíveis. Ano passado, quando a gente trouxe, foi dito por várias vezes, por várias pessoas que estão aqui, outras não, de que não deveria ter uma seleção, deveria ter um banco de dados, que não devia ter nem grandes critérios, que não devia ter nem documentação, se fosse retirado, eu estava visitando hoje o slide, que eu não vou apresentar para não perder muito tempo, o slide que apresentava o passo a passo que seria. quando terminou a reunião, eu falei com o Romário, disse, Romário, eu gostaria muito que alguém viesse, porque a gente tinha se definido, já tinha um compartilhado, escolhe o pessoal da gestão, IDM, Secult, escolhe lá, e a escola escolhe os pareceristas da credencial. Eu disse, não, Romário, vamos fazer junto, pelo menos a aprovação de um modo geral. quando esse dado que é informado, o descadastrado, foi compartilhado com o Fórum de Cultura. Inclusive, o Romário teve acesso a todos os 32 cadastrados. Inclusive, a primeira pauta que nós conversamos, algumas coisas que estavam no cadastro lá de pessoas que tinham colocado dizendo que moravam no Bom Jardim e que comprovavam a residência, o comprovante de residência de outro local. Inclusive, o Pé Carvalho, perguntando, e aí, Romário, como é que fica? Não está concluindo, porque a pessoa dá uma informação de uma coisa e coloca a outra. Não, vamos deixar, tudo é cadastro. Tudo bem, tudo é cadastro. Ali, naquela reunião que houve, rápido, foi aprovado, colocamos, foi colocado os nomes e fomos aprovando tranquilamente. Foi colocado tranquilamente e soltamos o resultado. Uma das coisas que eu coloco, nós soltamos o resultado de que? Deste laboratório ou do credenciamento. se chegou ao entendimento naquele momento que soltaria do resultado dos laboratórios, porque todos estavam de igual para igual. Os 32 candidatos continuaria no banco de dados. soltamos o resultado do laboratório, que está lá em negrito e letras maiúsculas. Seleção para parecerista do laboratório de pesquisa 2020, em que todo mundo estaria de igual para igual. Partindo desse princípio, consultamos o jurídico do IDM, revisitamos, a chamada tem validade de um ano, que terminei em agosto desse ano, que pode ser renovada ou não, como nós tivemos um pequeno nome, as coordenações apresentaram nomes e esses nomes escolhidos, alguns se repetiram e outros não. Do mesmo metodologia em que, dentro da gestão compartilhada, a escolha de alguns pareceristas se repetiram e outros não. Então, foi aplicada a mesma regra para todos. Foi dito na última reunião de gestão compartilhada que não se divulgariam os nomes das pessoas. Então, nós não divulgamos os nomes dos pareceristas como foi deliberado pela gestão compartilhada, porque o correto seria de nós divulgarmos os nomes dos que passaram dentro do banco de dados para o laboratório de 2021. Mas essa gestão decidiu que não iria... Essa gestão compartilhada, né? Essa gestão compartilhada decidiu que não seria divulgado nome de nenhum parecerista. E assim cumprimos a regra. Então, se entende na chamada inteira, quem leu a chamada... Vou encerrar. A chamada inteira, leia a chamada, lida pela gente, lida pelo jurídico, por várias outras pessoas, inclusive pela própria Secult, entende-se que é um cadastro. Então, todos estão lá. Inclusive, não há critério e se diz muito claramente, não é um processo seletivo, é um credenciamento para banco de dados. Está lá. E o nome que saiu, o resultado que saiu, que também está publicizado no site, é relacionado ao laboratório. Então, esse foi o entendimento, as coordenações escolheram, a análise foi técnica, em relação aos nomes que foram apontados. Inclusive, aí existem outras questões, que eu não vou trazer aqui, acabou o meu tempo, respeitar o tempo, em nome de todas as pessoas que estão. Então, foi colocado dessa forma. Então, é só ler a chamada e ler o resultado e ver qual foi o processo e as deliberações tomadas pela gestão compartilhada. E é o Romário que estava, que se reuniu com a gente dizendo, o banco de dados, com todas as falas, inclusive documentação, informação trocada, seria aprovado todos ali que estavam continuando com o banco de dados. E que foi compartilhado, não é algo de sete chaves, foi compartilhado com o Romário que teve acesso, eu digo Romário, mas foi no e-mail do fórum, que foi compartilhado todos os 32 nomes lá cadastrados. Fecha a minha fala. O Tiago é o primeiro inscrito. Tiago, o Romário está pedindo licença, como ele foi citado, se você permite. Permito, pode ir, pode ir. Romário, você tem três minutos, pode ser? Bem rápido, bem rápido. Eu acho que essa fragilidade dos processos é que nos coloca nessa reunião hoje. Bem rápido mesmo. o que a gente fez foi selecionar pessoas do cadastro, de fato. Porque o Joaquim, quando lembra que o cadastro está ali para ser feito, ok, mas a gente saiu do entendimento no ano passado, Joaquim, quem participou das reuniões, que daquele, de fato, são 32, o número de cadastrados. Óbvio, não tem vagas para 32 pareceristas. A gente tem que selecionar e saiu com o encaminhamento de selecionar. E aí teve essas questões. Ah, mas do Grande Bom Jardim a gente não conseguiu para algumas linguagens. Ah, mas se cadastrou. Ah, então chama, é o jeito, né? Inclusive com suplência, enfim. A questão é que esse ano foi feita uma seleção, só pela formação. E eu não sei onde, e aí eu acho que a grande fragilidade é essa, porque ano passado foi feita uma seleção junto com a gestão compartilhada. Saiu o nome, quem é o nome? É o Romário, que vai participar. Esse ano não teve, e aí a grande questão e o motivo da gente estar aqui é essa, porque, enfim, e como foi dito que ia ser o mesmo do ano passado, aí é que a questão se enrola mais, se enrola no sentido assim, gente, por favor, eu faço entender. se complica mais ainda porque foi do ano passado, mas foi do ano passado a gestão, os membros da gestão entenderam, foi o selecionado do ano passado e o CCBJ diz, não, mas é o do banco do ano passado. E volto a dizer, são 32 no banco passado, então foi feita uma seleção esse ano também. Por isso que eu estou, a gente entende que foram duas seleções, porque são 32 inscritos, são 32 inscritos, não dá para chamar todo mundo, então tem que selecionar. é esse impasse que a gente tem que resolver hoje. E aí eu não sei se leva para a instância da Secult, ou se a gente é uma gestão compartilhada, já pode sair com algum encaminhamento. A minha, e eu acho que o grande questão é que isso nos vai trazendo informações, Levi e demais pessoas, para a gente ir anotando como fortalecer o processo dos próximos, enfim, dos vindouros, porque de fato é no processo que a gente vai mesmo identificando as falhas ou os acertos, enfim, rapidamente era isso. Obrigado, Romário. Eu vou passar a fala para o Tiago, embora o Joaquim acho que já tem uma questão para falar, mas para a gente não ir cortando o Tiago e imitando um monte na frente, né? Tiago, você quer passar a sua fala? Quero, quero, pode passar, pode passar. Joaquim, você tem três minutos, companheiro. Joaquim, me dá 20 segundos dos seus três minutos. Romário, a gente tem um slide que a gente construiu juntos na gestão compartilhada, meio que demarcando esse processo da escolha do banco, né? A partir da escola. Mas vai lá, Joaquim, acho que você pode complementar um pouco melhor a minha fala. É melhor você ouvir as pessoas, não antes de ficar passando para o CCBJ, vai e volta. Não, o Tiago estava inscrito, Graça, e o Tiago passou a inscrição dele, tá? E aí o Joaquim era o próximo. Vai lá, Joaquim. Mas se alguém quiser falar antes, não tem problema não. Eu só queria fazer um esclarecimento na questão do Afago Romário. Você quer falar, Graça, antes? Não, Joaquim, eu me inscrevo depois. Gente, as inscrições estão, Joaquim, Tiago e Graça. Vocês podem clicar na mãozinha, que a mãozinha vai criar automaticamente uma lista aí. E aí isso facilita um pouco a nossa vida. Vai lá, Joaquim, por favor. Não, é só sobre quando o Romário colocou, que até brincou, né? Na época, ele deve lembrar disso, que a lista de pareceria seria um... haveria... Bom, o cadastro estava aprovado, todo aquele que se cadastrasse estaria aprovado. ponto um, o cadastro era válido. Segundo, ano passado, houve uma seleção em que nós chamamos o pessoal da gestão, né? Durante a reunião, eu disse isso. A gente gostaria que viesse, não só a gente, fazer isso aí. Esse ano, por uma questão de tempo, inclusive de logística, a gente trouxe, mesmo correndo com muitas coordenações novas, né? Dentro do processo, correndo, acabamos fazendo isso de forma desse jeito, sem fazer o convite, porque, inclusive, tinha sido deliberado por essa gestão de que a seleção da gestão compartilhada seria feita pela gestão compartilhada, dos pareceristas pela escola, e o Isto do DM e o Dragão do Mar fariam isso. Então, não havia impedimento de fazê-lo dessa forma. Essa é uma questão. Então, nós não descumprimos em relação a isso, de validade, sobre uma decisão. Inclusive, quando o Romário estava lá, você deve lembrar que é mais jovem do que eu, quando vocês, ah, não, mas não precisa, vocês fazem aí, vocês têm a visão mais técnica, não sei o que, não, Romário, é interessante que você, que tenha, porque já teve tanto problema, foi tanta confusão. Uma outra questão que eu acho que é o mais sério, Romário, quando você fala que nós precisamos avaliar os processos, eu acho que precisa muito. Gente, ano passado, nós tivemos mais de 54, os coordenadores que estão aqui, que estavam ano passado e que estão aqui, não vão me deixar de confirmar o que eu estou dizendo, ou me desmentir, de reclamação e pedido de vista por causa de nota e de pareceres. Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser discutido, isso é sério, isso foi tão grande, esse resultado, ano passado, nós tivemos quase 100 inscritos, 70 e poucos inscritos, em umas linguagens muito mais e outras bem menos, e esse ano, faltando 24 horas, nós tínhamos apenas um inscrito por linguagem, a dança, zero de linguagem, e a fotografia, zero de linguagem, e nós começamos a ligar para as pessoas, mandar e-mail para pessoas que se inscreveram e tudo mais, a gente escutou hoje mesmo à tarde, eu escutei de 5 pessoas, liguei para mais de 100 pessoas e disse assim, não, Joaquim, eu não vou, porque a gente não tem crença nos parecerísticos do CCBJ, isso, gente, não é minha fala, isso é a fala do pessoal, então, se a gente não se debruçar sobre isso, realmente, a gente vai ter um laboratório que vai fechar as portas, porque não vão ter pessoas que acreditam nesse processo, então, nós tivemos, nós conseguimos, o Marcelo, que acompanha as inscrições, viu isso, então, nós temos uma questão seríssima de esclarecimento sobre o processo, o que foi dito, os resultados das notas diferenciadas, pareceres fragilizados, um bocado de coisas se colocaram, então, é uma discussão que a gente precisa, que eu queria ter feito essa discussão e coloquei na gestão, a gente precisa aprofundar essas questões que são levantadas, levantadas por pessoa, então, eu acho que precisa ser discutido, bom, cerrei. Gente, a gente tinha sugerido que fosse finalizando as inscrições, tá, o Ícaro é o último inscrito e aí a gente colhe essas contribuições, nós temos agora Tiago, Graça, eu, Dani, Mostra e Ícaro, vai lá Tiago. Eu ia falar, mas eu vou preferir falar porque é só para me expor uma coisa que me incomodou ontem na reunião, tá, porque foi uma reunião chamada por uma pessoa da comunidade diante da gestão do CCBJ e não houve um, um funcionário do CCBJ para acompanhar a reunião. Isso me incomodou de um jeito que eu fiquei assim, caralho, é sério, eu estou me segurando aqui para não sair falando, gritando, tá, é, porque quem deveria estar nessa reunião principalmente era o CCBJ com a comunidade. A gente do fora a gente acompanha tudo, mas o CCBJ tem que estar dentro. É uma reunião de gestão compartilhada, tá, então, você tinha que ter pelo menos uma pessoa do CCBJ acompanhando a reunião, tomando nota o que fosse para depois haver o esclarecimento da coisa, não havia uma, tá, tinha mais coisa para falar, mas eu já me senti contemplado na fala do, do Romário, tá. Ok, obrigado, Thiago, quando eu estiver inscrita, eu estou tentando amarrar algumas questões, Graça, por favor. Tá, vamos por parte. Na reunião passada, eu me lembro bem que, assim, a questão que girou e foi uma grande confusão por sinal, não foi que não podia ser divulgado o nome das pessoas, em nenhum momento foi isso. Na verdade, a questão, vocês estão escutando bem, só porque aqui está uma interferência com chamada. A questão era divulgar a nota e o parecerista, porque isso não acontece em lugar nenhum, a não ser quando eu faço um momento ao vivo que eu estou ali, seja de quadrilha, seja de qualquer coisa, nesse outro sentido, mas quando é parecer com instituições nesse formato, não se apresenta o nome e a pessoa, a não ser que também nós tivéssemos acordado e tivesse isso por escrito, eu acho que isso vale muito, né, ou até o próprio vídeo, e eu não vi isso, eu não, desculpe, eu não me recordo disso. A outra questão é que eu compreendo que, assim, talvez há um falta de entendimento de ambas as partes, que, quando a gente diz assim, não, se a CBJ faz, tem esse expertise, mas, compreendendo que ela também tem uma chamada, se essa chamada tem um ano, então a gente tem que respeitar esses processos. É por isso que quando eu estou nas bancas de seleção para pessoal, né, seja pessoa CLT ou para outro cargo, eu não sei, enfim, a gente sempre pede que, eu, graças, sempre pedi que fosse colocado, publicado, os suplentes, porque isso legitima, porque se eu não tenho suplente, prestem atenção, se eu não tenho suplente, então quem vale é aqueles que estão ali, e se aqueles ali não estão aptos, aí a gente precisa chamar uma outra, fazer uma outra convocação, seja o qual for o nome que se dê, né, e aí há esses desentendimentos, porque a gente está sempre fazendo tudo na pressa e eu compreendo a situação que nos envolve, que o recurso chega, né, mas a gente precisa se acalmar e fazer as coisas com qualidade, porque esse desentendimento, essa falta de compreensão se deu por isso, porque o fato, olha, eu tenho compreensão, sabe, e aí eu não quero falar também só na banca dos pareceristas, não, porque eu tenho um problema muito sério com bancas, com o próprio CCBJ participando, inclusive meu nome roda no CCBJ, por causa de uma banca, como se fosse a graça que tivesse feito a saída de alguém, e eu acho uma falta de respeito muito grande, nem foi a graça, porque a graça não mandou no CCBJ, falando disso, e nem o outro, nem o outro que estava na graça. Graça, desculpa, um minuto. Mas tudo bem, aí tem uma outra questão que eu não sei se passa, e aí a gente tem que entender melhor as situações, vocês usaram o nome do fórum na reunião com os pareceristas, quem falou foi o que era coordenador junto com a Kelly, ele disse, o Henrique, ele disse, eu não estou doida, inicialmente ele falou isso, depois ele refez sua fala, que o fórum, em reunião com o CCBJ, tinha acordado, que os pareceristas iam fazer a primeira fase, que era a análise dos documentos, e isso eu tomei um susto, porque assim, inicialmente até eu concordei, mas não foi nesse sentido, eu estava dizendo assim, não, quando eu estou em banca, realmente eu faço análise de tudo, para eu poder fazer, tipo assim, nossa, está tão igual, que eu preciso achar alguma coisa que diminua a nota daquela outra pessoa, enfim, de alguém, né? Então, nesses critérios que eu acabo indo, porque às vezes está difícil até da escolha. Graças. E aí, tá, tudo bem, Levi, eu sei, os três minutos, me dê só mais 30 segundos, porque isso é importante, tudo bem, tudo bem. E eu queria só entender por parte de vocês, porque usar o nome do fórum num negócio desse, tanto que na hora eu questionei, todas as pessoas que estavam como parecerista questionaram, a gente decidiu que resolveria lá, mas eu disse que traria para a gestão compartilhada, porque essas coisas precisam estar aqui, certo? E nenhum momento foi dialogado com o fórum, que nós aceitaríamos que nós primeiro iríamos parecerista estar avaliando todos os documentos, aí nós iríamos ficar na segunda fase, na terceira fase, a gente tem que ter cuidado com esses entendimentos. Esse é perigoso, tanto que ele refez, não, porque todos os pareceristas já disseram, até pessoas que nem estão do Ceará, disseram, gente, aqui não funciona assim, a gente está avaliando por documento, mas quem faz isso não é a própria instituição, eu só estou dizendo para a gente, a gente precisa ter entendimento do que, sabe, e a gente precisa estar, por isso que eu gosto do estrico, quando vocês enviam, a gente está ali, eu acordo, eu concordo nas atas, porque fica um entendimento, e não é real, às vezes a gente precisa mandar um retorno na ata, dizendo, essa compreensão não foi isso, não se deu dessa forma. Graças. Tá, finalize-me, reescreio. Eu sou o próximo inscrito, depois do Inânimo, a Ciclo e o Marcelo, e alguns pontos, assim, com relação à reunião de ontem, gente, quando foi solicitado o momento para que aconteça, de fato, nós do CCBJ não conseguíamos estar presente ontem, nós comunicamos isso por e-mail, eu acho, Tiago, super delicado uma reunião da gestão compartilhada sem o CCBJ, para ser bem honesto, eu fiquei me perguntando assim, gente, reunião da gestão compartilhada, primeiro para ser compartilhada a gente tem minimamente para actuar algumas coisas como data, né, e aí, de fato, no e-mail que a Cida mandou, ela solicitou a data, a gente conversou, conversou também internamente com o fórum, com algumas representações sobre, inclusive eu mandei isso no e-mail, vocês devem ter lido, de que não teria essa reunião extraordinária e que ficaria com a pauta para a próxima reunião e depois no dia, ou foi um, com dois dias em antecedência, chega a história dessa reunião nesse dia e a gente, vocês sabem disso muito bem, nós temos umas agendas, aqui eu entrando aqui atropelado para conseguir estar aqui hoje cancelando uma coisa para não dar essa mesma sensação de novo, inclusive, né, então assim, ontem a gente não conseguiu fazer isso, assim, de fato a gente tem aí uma agenda e uma organização que precisa ser minimamente compreendida, porque a gente tem um monte de coisa para resolver todo dia, né, quase todo mundo aqui dos gestores do CCBJ estão trabalhando três turnos por dia, assim, então tem uma compreensão aí que eu acho importante. A outra coisa, e aí pegando um pouco a fala da graça, eu reitero, gente, o banco de pareceristas que foi construído com duração de dois anos está sendo cumprido, nós estamos, nós escolhemos os pareceristas desse ano desse banco, ninguém foi atrás de nome de outro canto, ninguém foi atrás de, o que aconteceu foi que alguns nomes que estavam nesse banco e foram chamados no ano passado, as atuais coordenações de programa do CCBJ não chamaram para esse ano, repito, para que tenha nitidez, são dois processos diferentes e nos resultados estão lá, dizendo que são nem os dois juntos, foi uma publicação do banco de pareceristas e tem uma outra publicação falando da seleção dos pareceristas de dentro do banco, então, assim, talvez eu não esteja me fazendo entender, mas são duas coisas diferentes, reitero, a gente está cumprindo o acesso ao banco de pareceristas que foi construído. Graça, talvez, e aí eu ser muito honesto, inclusive, para falar para você, porque talvez eu tenha entendido mal, inclusive na última reunião da questão compartilhada, e a gente pode dar uma olhada no vídeo posteriormente, e aí, repito, tá? Então, compreendemos mal. Eu pensei que, eu ia falar que, inclusive, foi você que falou que não queria que os nomes fossem divulgados, né? Até naquela história da segurança e tal. Pelo que eu estou entendendo que você está falando agora, você está dizendo que não queria que fosse divulgado quando fosse sair o resultado, não a escolha dos... Não, é isso, assim, só para dizer que talvez houve aí uma compreensão equivocada. Eu ia falar outras coisas, mas, de fato, eu esqueci. Deixa eu seguir aqui as inscrições, Graça. Quer dizer, eu acho que eu tenho um minuto, gente, ainda, mas deixa eu seguir as inscrições, Graça, para a gente tentar avançar, pode ser? Dani, vai lá, por favor, três minutos. Eu esqueci, só uma coisa, não sei se a Dani está aí ainda, e de fato... Ah, desculpa, gente, eu estava falando e sem ligar o microfone, desculpa. São uma parte bem breve, Dani, só para dizer, né, que, de fato, os pareceristas foram selecionados pelos programas, o processo está correndo, e eu acho que a Graça tem razão, a gente falhava muito com essa história das atas, a gente quer muito superar essa falha, mas sobre essa escolha em específico, das atas, da escolha do Banco de Pareceristas ser da escola, tem um registro, porque a gente fez um slide juntos na reunião da gestão compartilhada, não sei se vocês lembram, nós temos esses slides, se vocês quiserem, a gente apresenta aqui, a gente abriu o slide, disse o histórico da construção dos pareceristas e construiu junto na reunião da gestão compartilhada, quais seriam os modelos de cada um dos, das parcelas de pareceristas que estão ali, e isso tem registrado, tá, demarcando que a escola acessaria o Banco de Pareceristas, e aí, repita, a gente pode apresentar aqui. Dani, vai, por favor, desculpa. Ponto, relacionado à questão do diálogo com o CCBJ, é importante falar que uma gestão, ela é pautada por gestão de pessoas e gestão de processos, e a prioridade deve ser gestão de pessoas e não gestão de processos. Colocar a informação de que não pode participar, porque existem demandas administrativas, seja lá cargas d'águas, é colocar à frente a gestão de pessoas, que é o mais importante em qualquer gestão. Ponto. Relacionado a essa questão dos editais, eu digo como trabalhadora da cultura que já atua há 15 anos nessa política de editais, porque o que se percebe é o que está sendo colocado no edital e o que acontece por trás do edital. O que acontece por trás do edital, o que vocês conversam, o que vocês combinam, isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente é o documento. Mais uma vez, enfatizando essa questão do banco, que eu gostaria que o CCBJ pontuasse qual outro equipamento, ele faz uma seleção, onde tem lista de aprovados, e na hora da convocação, eles vão chamar pessoas que se inscreveram e que não foram publicizados para a sociedade, quem foram as pessoas que foram convocadas. Eu não quero saber o que aconteceu por trás, eu quero saber o que o documento está sendo pautado, porque eu, como trabalhadora da cultura, eu trabalho com o documento que está sendo publicizado. E o documento ali está muito claro, saiu sim lista de aprovados, o edital prevê prorrogação, o edital inclusive foi dito que seria prorrogado, inclusive na própria reunião dos laboratórios, e dizer que vai ser usado o banco de inscrições, para a gente que está aqui, utilizando esse documento, essa inscrição, ele não tem validade, não existe nenhum outro equipamento que utiliza dessa metodologia. eu gostaria que apresentasse, inclusive, aproveitando a oportunidade, desse modelo, que até então, só o CCBJ adota, que é esse tipo de edital às cegas, por exemplo, quando houve inscrição para professores, onde ele abre, mais uma vez, o prevenciamento para professores, ele não publica a lista de habilitados. Por exemplo, o SESC, que é um edital grande, que muita gente participa, ele faz a questão do banco, ele publica todos os habilitados. Significa dizer que ele vai convocar todos? Não. Mas a gente sabe exatamente quem vai ser chamado dentro daquela lista de habilitados. Não existe essa questão de que você vai se inscrever, vai ser criado um banco, onde só o CCBJ tem acesso. Ah, porque o CCBJ vai ter acesso? Porque seja lá quem vai ter acesso, porque não sei quem mais lá vai avaliar. A gente, como sociedade, a gente, como trabalhador da cultura, a gente trabalha com transparência. Foi aberto o edital, tem que dar uma resposta de transparência nesse edital. Todos os equipamentos atuam dessa forma. Tem um minuto. Todos os equipamentos atuam dessa forma. E mais uma vez, eu reforço. O edital que está postado, existe uma lista de aprovados, ele tem um prazo de prorrogação e não tem justificativa que diga que você vai utilizar um banco, porque por trás do edital houveram conversas, houveram seja lá cargas d'água para dizer que iria ser chamado. Inclusive, na própria resposta, onde foi divulgado os aprovados, foi dito que a banca era formada pelo CCBJ e gestão compartilhada. Foi colocado que foi feito dessa forma. E não da forma como está sendo feito agora, onde somente o equipamento do CCBJ ficou responsável para poder chamar. É isso. Obrigado, Dani. Moacir, você está inscrito. Moacir, Icaro, Marcelo. Ok. Gente, boa noite a todos e a todas. Moacir, para eu só uma parte, a gente tinha que encerrar a inscrição do Marcelo, mas Graça e Joaquim se inscreveram. Na minha opinião, a gente poderia acolher a inscrição da Graça, gente e Joaquim, mas de fato aí encerrar as inscrições, tá bom? E aí a gente não abre as inscrições novamente. Moacir, por favor. Desculpa. Pronto. Ok. Eu fico muito feliz quando eu vejo um debate sobre isso. Porque isso foi uma luta minha já pelo que eu vi, pelo que eu senti. Entendeu? Então, a fala da Dana é clara. Muito clara. Gostei muito do que ela falou. Mas nós estamos aprendendo. E por que a minha preocupação? Quando eu falei de transferência, de transparência, aliás, é aquilo que o povo acha de tudo isso. Nós não temos que se preocupar com o que eu acho, com o que o Levi acha, com o que alguém acha. É com o que o povo vê, os artistas vêem, no geral. Nós temos que ter uma visão geral. Não é a nossa visão. Porque a nossa visão pode não ser a do outro. Então, nós temos que respeitar tudo isso. Quando eu falei isso, é porque quando eu fui, o ano passado, veio vários grupos atrás de mim. Então, não foi o meu assim, sozinho, que eu estava falando. Veio várias pessoas, vários coletivos, várias pessoas que não estão querendo mais participar de processo no CCBJ. Por isso, por isso, por isso. Então, o que eu quis fazer? Gente, vamos usar mais transparência para as coisas. E transparência é isso. Vocês foram atrás. Eu mandei para a Lili a planilha da Secutifor. Nós, eu não faço só edital de quadrilha. Eu faço edital das artes, edital do LGBT. Eu faço vários outros editais, gente. Não é só quadrilha que gera tudo isso. Certo? E, por participar de alguns fóruns, eu luto do mesmo jeito. Por que eu parei aqui e estou pedindo desculpa a todas as pessoas que eu tentei não respeitar? Estou pedindo, que eu nem acho que eu não desrespeitei, mas eu estou pedindo desculpa. Por quê? Porque eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos nos unir, porque nós estamos nesse processo como eu estava há 20 anos atrás lá na Secutifor. Hoje, nós estamos muito mais acima. E é só isso que falta para o CCBJ para crescer ainda mais. Nós estamos deixando de ser adultos, deixando de pensar em coisas maiores por causa de picuinha, coisinhas. Entendeu? Nós precisamos crescer e fechar tudo isso. Transparência, ele é isso. É falar o que a Dani falou e buscar, mostrar e deixar naquilo. Vou colocar no edital. Tá bom? Obrigado. Só respeitando aí os três minutos de todo mundo. Tá, Ícaro, por favor, sua inscrição. Ok, boa noite. Gente, olha, sobre a interpretação da reivindicação de que a pessoa se enraqueixa, quando eu olho para a chamada pública, eu percebo que a vigência, por exemplo, seria até o 27 de agosto, porque era a data de inscrição do ano passado. Então, não foi chamado, não chamaram todos, nem todas as pessoas, e aí o que me causa alguma estranheza, de fato, é tentar compreender por que não foi chamado, ou se não precisa dizer, a pessoa precisa compreender que talvez ali, porque o que está subentendido aqui é que o trabalho de alguns avaliadores não foi visto de uma maneira eficiente, pelo menos é o que eu estou percebendo, já que alguns que estão naquela lista lá foram chamados e outros não. Mas isso não foi dito, está subentendido, eu não sei como é que a gente vai encaminhar. Uma outra questão é que processos seletivos, eles são assim, se eu não for aprovado, dificilmente eu vou achar que a banca foi bacana, mas assim, se a gente perguntar para as pessoas que foram aprovadas, elas vão achar que os avaliadores não andaram muito bem. Então, esse descontentamento, enfim, é uma questão que a gente precisa ter paciência de saber e esperar que nem todo mundo recebe, com a racionalidade necessária, os resultados emitidos, os pareceres emitidos por avaliadores e avaliadoras. Então, é importante que a gente compreenda que um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, às vezes dá certo, às vezes não dá, e acho que isso não tem a ver com a competência técnica de quem já compôs a banca, as bancas avaliadoras daí, do CCBJ, que eu, toda vez que falo, endosso, eu acho que são muito bem compostas e têm feito um trabalho genial. Obrigadaço, Icaro, eu concordo demais com o que o doutor fala. Temos Marcelo, Graça e Joaquim, e repito, tá gente, a gente não está abrindo mais para as inscrições, já encerramos e abrimos ainda uma exceção, não há mais, tá bom? Marcelo, por favor, três minutos, companheiro. Oi gente, boa noite, vocês me escutam bem? Tá legal? Show, bacana. É só para ressaltar algumas coisas e do que a gente, do que eu tenho podido acompanhar do breve período que eu estou mais próximo da gestão e do trabalho que a gente vem fazendo. eu estou vendo um monte de termos relacionados e abordagens relacionadas à transferência, à lisura de processos e determinadas coisas. A gente tem feito um trabalho não só, não só, com todo um cuidado, não só na captação dos dados, como na exposição e tratamento desses dados e análise desses dados. e a gente consegue verificar que do processo, isso é muito simples de ver, do processo do ano passado, dos labs do ano passado para cá, a gente teve uma queda brusca e uma dificuldade grande de manter esse processo funcionando, né, de inscrições e tal. E muito do que dá para perceber a partir disso é que boa parte das... Meu cachorro, gente. Boa parte das coisas que podem estar acontecendo relacionadas a isso, como muitos aqui já mencionaram, é que muito desse tipo de situação vai descredibilizando o processo. Isso vai afastando pessoas. Eu tenho certeza que isso ocorre. A rede social não é mesa de bar, então quando a gente verbaliza, alguma coisa de forma errada, isso se expande de uma maneira que muitas vezes a gente não consegue controlar. E ao mesmo tempo, eu não tenho tanta vivência assim de CCBJ e muito me espanta a desconfiança e todo esse movimento, para mim parece desconfiança, e todo esse movimento dentro de processos que pareciam estar tão bem definidos e que não parecem ser de conhecimento igual de todo mundo. Cada um tem uma visão do que está sendo expressado. Você ter a sua visão e a sua percepção da coisa é uma. Você se expressar e expressar isso para o mundo inteiro e expressar de determinadas maneiras não ajuda o processo. Então, você... É, estou finalizando. Na verdade, vocês estão ajudando a colaborar aqui. Estão ajudando a destruir aquilo que vocês estão brigando para construir. Não está... Isso não favorece o processo. E é uma coisa que eu fico extremamente espantado. É mais uma opinião e para não comer mais tempo de vocês. Mas quanto a tratamento de dados, quanto ao cuidado e a transparência, quanto ao olhar no processo e o olhar nas pessoas, isso está acontecendo, sim. Certo? É só para reafirmar esse tópico. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Se eu não me engano, agora nós temos Graça e Joaquim. E aí, a gente... Eu peço licença para que a gente vá desenhando alguns encaminhamentos. A gente já está excedendo um pouco o nosso horário. A Graça está aí? Oi, gente. A Graça pediu para avisar que descarregou o celular aqui na sala. Eu falei para o Joaquim. Já que puder já falar, porque eu... Você quer falar aí do celular da Ingrid, Graça? Não, por favor. É a tua vez, Graça, agora? É, se o Joaquim puder falar logo, eu agradeço. Joaquim, você quer esperar ou você quer falar? Ah, não, eu posso falar, não tem problema, não. Mas, assim, se ela estiver escutando, que é uma fala da Graça, não é só a colocação. Dá a ver, está escutando. Está ouvindo, Graça? Houve um equívoco que foi corrigido na hora, né? O Henrique não estava mais. Inclusive, você assume isso, né? Que ele corrigiu na hora e tudo mais. Nenhum processo da CBJ parecerista fazia avaliação de documento, né? E ali, na... Tanto que foi o único grupo que ele deu essa informação, né? Assim, depois foi corrigido e foi mandado um e-mail. Então, é só para reforçar o que você disse, né? Porque você falou o que ele tinha dito e tinha corrigido logo em seguida, né? Depois dos pareceres de ter falado e não sei o quê. E que estamos somos seres humanos, né? Submetidos a erros, né? Ali no processo. E de ser corrigido. Manter-se no erro que é pecaminoso, né? Que seria errado. Foi corrigido, foi tratado. Em momento nenhum se deu para aparecer isso. Aparecer isso que tiver vontade, como você mesmo disse. Verifica a documentação para ter tal, ok. Isso, aquilo. Isso é uma questão para deixar claro que foi corrigido. Inclusive, quando ele me falou isso, não, Henrique, mas isso nunca ocorreu. Somos nós que fazemos isso. ela disse, não, ela disse que até clara para as gestões. Não, deixa ela levar, porque é muito tranquilo isso. Houve uma falha, um erro de comunicação aí na expressão, no entendimento, e se passou por isso. Isso é uma questão. A outra questão, Tiago, quando nós não viemos ontem, não foi gerenciamento de burocracia, foi gerenciamento de vida. Você foi aluno da escola. Nós estamos em um processo seletivo de básicos, né, da dança, a Silvana acho que ainda está aqui. Nós estamos numa elaboração da nova chamada dos básicos, que vai sair agora, de preparação de reunião. Nós estávamos ontem em situação, para você entender que não é, vou abrir aqui muito rápido, porque é um caso. Nós estávamos ontem resolvendo em torno de seis mediações de conflito de alunos, inclusive à noite. Então, se isso não é optar pela vida, eu não sei o que é. Sabe, Ingrid? Eu não sei o que é, se isso não é optar pela vida. Nós estamos hoje com 500 pessoas, 560 pessoas, não é, Marcelo? 560 vidas em nossas mãos. Sim, sim. Então, nós temos que cuidar disso todo dia e toda hora. Toda hora surge um problema. Então, assim, é muito difícil, inclusive já teve reunião que eu disse para o Levi, do Dragão do Mar, que você tem que ir. Eu disse, Levi, me desculpe, a opção é aqui. Disse isso, Levi, me desminta. A opção vai ser aqui. E tem um momento em que a gente faz uma escala de escolha, para onde você corre. Então, é só para a gente ter isso. Eu concordo de que se deva ter uma publicação, publicar esses cadastros. Eu acho que não tem problema. Nunca foi publicado, nem de professores, nem dos pareceristas, por entendimentos, e talvez equivocados, eu concordo, eu acho que tem que se publicizar em relação a isso. Agora, afirmar, querer forçar uma barra de que o entendimento, de que o resultado que está lá. Então, eu pergunto ao Romário, que estava com a gente, lá no dia, se todos os outros que estavam lá não estavam habilitados para concluir... Robson, está aberto o microfone. Joaquim, você tinha um minuto ainda. esse é, se aquilo, o Romário, é uma pergunta que eu faço, eu deixo até o resto do meu minuto para ele responder, se aquelas outras pessoas não estavam habilitadas, porque para nós, todos que estavam ali, estavam habilitados, e lançamos apenas do Laboratório 2020. Se o Romário disser, não, todas aquelas pessoas ali não estavam habilitadas, como Vanécia, como tantos outros, que eu não vou lembrar que nomes, sei lá, tem muita gente ali, gente que eu nem conheço, que estava ali, inclusive, que é do próprio Bom Jardim e tudo mais, não estavam habilitadas, era para o Romário ter dito, não estão habilitados, só esses oito aqui que nós estamos lançando, os 38, são os habilitados. Em momento nenhum foi dito isso, inclusive foi dito assim, olha, tem essa pessoa aqui que está, que disse que era daqui, mas apresentou uma documentação da CULAR, está habilitada? Está, habilita-se todo mundo, habilitou, encerra. Gente, a gente tinha uma última inscrição, aí Romário, você quer? É, esse me dito, não, é porque o Joaquim perguntou, né, eu vou só repetir o que eu já disse, de fato, são 32 inscrições que nós fizemos seleção, volto a dizer, esse ano foi feita uma outra seleção, e o que causou mais estranhamento foi isso, agora sim, se há gestão compartilhada, o Levi está dizendo isso agora, saiu com o encaminhamento de que a seleção quem ia fazer era a formação, ponto. Podemos apresentar, inclusive. Ao mesmo tempo, o Levi, disse que é o mesmo do ano passado, eu estou falando... O banco de pareceristas, né? A grande fragilidade é essa, ano passado teve seleção com a gestão compartilhada, e o que é mais complicado, pelo que eu não sei, é só o que me chega, tá, Levi? É só o que me chega. Parece que pessoas do ano passado que foram selecionadas, teve pessoa que foi chamada novamente, outras não. Ah, então a tese do Rodízio também não se aplica. Enfim, eu estou só dando novas para a gente entender. Agora, Levi, tem uma questão de ordem depois, viu? Porque o nome do foro foi citado, disse que é muita disputa, que atrapalha os processos, é bom a gente depois ver, porque aí, citando o coletivo, e claro, a gente aqui está em todo respeito pelo trabalho de vocês, vocês sabem disso, não é à toa que a gente está aqui dialogando, não sei, a gente tem várias disputas, a gente disputa orçamento, a gente vai lá para a Secult disputar dinheiro para o CCBJ, disputar, isso a gente disputa, agora não sei como que a nossa disputa está atrapalhando para o CCBJ. Foi uma fala que apareceu no site, parece que não era isso, acho complicado, acho complicado citar os coletivos aqui e expor os coletivos dessa forma. Muito complicado. Romário, eu concordo que a gente tem que, inclusive começamos a reunião, indicando a intenção do máximo respeito das falas e das colocações que estão aqui, mas entendo, a parte, inclusive, a gente pode dialogar. Graça, você é a última inscrita, companheira, você quer falar e aí a gente arremata, a gente vai falar. Até breve. Primeiro, eu queria só deixar isso esclarecido, sabe? Em nenhum momento eu disse que as pessoas, por exemplo, não deveriam publicar quem era o parecerista, em qualquer lugar se publica quem é o parecerista, não se publica a nota em conjunto, se nós tivéssemos acordado aqui seria uma outra coisa, mas nós não fizemos isso, ok? Se não, vocês não saberiam que eu tinha me candidatado para a dança, o Lana, está entendendo? Então, nós, na gestão compartilhada, as pessoas foram se colocando e decidindo quem iria participar ou não. Se tivesse mais de uma pessoa que estivesse concorrendo a mesma, poderia fazer, naquele momento ali, uma votação, se fosse o caso, ou não sei, certo? Só para deixar isso muito claro. A segunda coisa é que o convite para a gestão compartilhada extraordinária foi compartilhada, foi solicitada ao CCBJ. Já foi dito pelo Tiago, e eu tenho total acordo, que o fórum, ele não necessariamente precisa pedir, ou então a gente vai acordar assim, e as pessoas vão precisar, se for da Constituição Sociedade Civil, vão precisar pedir o fórum para solicitar a reunião, né? É aí, se o CCBJ não publicou esta reunião extraordinária, aí fica delicado porque dá a impressão de que a gente fica monopolisando, esses momentos não é. Tem um grupo chamado Por Mais Cultura, onde tem, assim, uma quantidade considerável de pessoas que ali geralmente se coloca, ou publicado na página do CCBJ. Se o CCBJ não pôde ou não quis participar e também não compartilhou, aí fica difícil, porque eu não tenho a menor condição de sair divulgando às vezes, porque tem hora que eu estou no trabalho e está na correria. Então, tem que ter essa delicadeza, tá? Mas, enfim, eu acho que o Romário já falou. Obrigada, Doninha. Pessoal, eu posso dar, fazer uma sugestão? Só para finalizar, só para dizer assim, eu estou contemplada com a fala do Romário, com a fala do Ícaro, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e encaminhar, porque existe uma chamada e foi dali e a partir dali. Eu não tenho como partir, se eu não tenho suplente, se não tem colocado ali que aquelas pessoas só vão ser chamadas uma única vez e aí tem essa delicadeza que o Romário trouxe. Tem isso, Maragras. Por que as pessoas se repetiram? Porque são mais competentes? A gente tem que ter cuidado com isso. Gente, eu posso só dar uma sugestão com relação... É muito, muito, muito necessário, porque de fato a gente tinha acabado e aí outra pessoa quer te dar a sugestão, outra pessoa... Não, é só com questão, já é indo para um encaminhamento mesmo. Vai lá, por favor. Entendeu? Então é o seguinte, já que o CCBJ, eu entendo muito bem o que o Joaquim colocou, como ele disse, eu já fui aluno, já participei de mediação e eu sei como é que isso é complicado. Passa uma tarde inteira nisso já. O que eu queria propor, se o CCBJ não está podendo na data solicitada, que ele marque uma data mais próxima possível da data solicitada, dentro do mesmo horário, se possível, para que todos... E isso... Entendeu? Vai, pode ir. Ok. Vou repetir, Tiago. De fato, nós tínhamos conversado internamente com o fórum sobre isso virar uma pauta da próxima reunião que já está compartilhada. Eu concordo, inclusive, com vocês sobre a história de que outras pessoas podem solicitar a reunião, mas também nós temos uma portaria que demarca que o fórum é um interlocutor da comunidade no processo da gestão compartilhada do CCBJ. Por isso, o diálogo com o fórum, por isso, o diálogo, por isso, os e-mails e tal. Mas, assim, repito, eu concordo, inclusive, a gente tem uma conversa sobre isso no período de todo do CCBJ, que isso é mais amplo, que a gente vai e faz a interlocução com as várias pessoas. no entanto, por conta da portaria e do fórum ter colocado lá como interlocutor da comunidade no processo de gestão compartilhada, por isso, o diálogo com o fórum. Gente, tem algumas coisas desenhadas aqui de propostas que me parecem que a gente pode dar conta. Primeiro, uma coisa que eu queria dizer, né, a gente pode trazer de volta o slide e mandar para todo mundo que está aqui. Gente, todo mundo que está aqui quiser botar o e-mail, a gente pode mandar isso tudo, tá? Onde nós desenhamos que a escola iria acessar o banco de pareceristas para escolher que pareceristas iriam dar conta do laboratório. Temos que lembrar que uma parte dos pareceristas do laboratório já são provenientes da gestão compartilhada e a seleção do banco de pareceristas também foi junto com a gestão compartilhada com o fórum de cultura. Então, a gente fez uma seleção junto com o fórum para o banco de pareceristas e fez e tem dentro da nossa banca indicações da gestão compartilhada também, além disso. Mais uma vez, eu sinto que algumas falas têm uma falta de compreensão. O que foi prorrogado para o ano que vem foi o que foi prorrogado para o ano que vem foi o banco de pareceristas... O que ainda não foi prorrogado, viu? Não está... Não, para o ano que vem não, está dizendo assim, para esse ano, desculpa. O que foi prorrogado foi o banco de pareceristas, não a seleção dos pareceristas. A gente pode fazer o documento também colocando isso. seguindo esses padrões que nós havíamos desenhado juntos na gestão compartilhada, o CCBJ está, por meio dos programas da Escola de Cultura e Arte, acessou os bancos de pareceristas e construiu o grupo que vai fazer a seleção desse processo de 2021. Me parece que é consenso publicar tanto os professores que estão aí, que são selecionados, como divulgar o nome dos pareceristas de fato a gente divulgou o nome dos pareceristas selecionados para o fórum, a gente pode fazer a publicação com o nome de todos os seleções do banco de pareceristas, tá? E fazer uma divulgação se esse é o caso dos pareceristas que foram escolhidos para 2021. Se a gente... Não só isso, e apresentar os critérios que demarcaram as coordenações dos programas para decidir por esses respectivos nomes. Não aprovado, viu, senhor Levi, você está justificando mais uma vez a atitude que vocês tiveram. E a gente não está aqui para ser colocado goela abaixo. Mais uma vez, existe um medital, existe uma liste da... Quando você fala banco, quando você fala banco de credenciamento, tá certo? Não fica claro que esse banco de credenciamento vocês vão colocar as pessoas que se inscreveram e não as pessoas que foram colocadas como aprovadas. Quando a gente fala, por exemplo, na Secult, quando a gente fala na Secult, que eles vão usar o banco de credenciamento, eles vão utilizar a lista de aprovados. Tanto é que a própria Lívia disse que em nenhum momento, que em nenhum momento, eles cogitam chamar as pessoas que não saíram na lista de aprovados. A gente escolheu as pessoas do banco, a gente não escolheu pessoas de fora do banco de pareceristas, assim como a Lívia indica. O banco de pareceristas não deixa claro que vocês escolheriam pessoas que não saíram na lista de aprovados. Na nossa leitura, tanto deixa claro como no nosso diálogo com a Kodak da Secult, com o jurídico do IDN. Repito, a gente pode publicizar todos esses processos novamente, inclusive a indicação no slide, repito, que nós construímos juntos na reunião com a formação, e a formação foi muito feliz nisso, de ter construído indicando que quem escolhe dos bancos de pareceristas é a escola. Então, assim, esse processo já foi realizado, esse trabalho já está acontecendo. Eu acho que tem que ter uma votação aqui das pessoas que vão querer concordar com esse modelo, das pessoas que querem que concordem que sejam chamadas as pessoas que foram aprovadas. Tem que ter as duas opções. não nos coloquem uma única opção, Levi. Não nos coloquem uma única opção. Você está nos colocando com uma única opção. As duas opções são essa. Seguir o que o CCBJ está fazendo ou chamar as pessoas que foram aprovadas. Essas são as duas questões que estão sendo... Dani, por favor. Dani, é porque, Levi, é porque o DAT está dando a impressão que é imposição, sabe? Mas a gente construiu isso juntos. Tem que ser colocado como votação ou o DAT o CCBJ. O DAT tem uma palavra e tem pessoas que querem que exista isso. Você tem que parar de achar que o que lhe convém é a grande verdade. Pessoal, não dá para entender nada. Está parecendo uma mesa de bar cheio de maluco. Gente, vamos lá. Graças, eu te passo a falar só para me dizer aqui o encaminhamento que eu sinto que não vai ter consenso. Primeiro, não foi o CCBJ que decidiu ir por esse caminho. Esse caminho foi desenhado em diversas reuniões da gestão compartilhada. Inclusive, a decisão de que não tem como a gente colocar duas opções, Dani, se a gente desenhou o encaminhamento e executou o encaminhamento. E, repito, não foi o CCBJ, a gente já discutiu isso na reunião de gestão compartilhada e tinha demarcado que a escola acessaria o banco de pareceristas para a decisão. Eu sugiro o seguinte, de fato, a escola acessou o banco de pareceristas, então a gente está fazendo valer o banco de pareceristas e escolheu os pareceristas selecionados para esse laboratório. A gente pode publicizar novamente tudo isso, agora que a gente pode publicar os nomes e houve, então, uma falta de compreensão. A gente publica todos os nomes, diz quais foram os critérios, diz quais foram os processos e... deixa eu só ver o que a... É, exatamente, Ingrid, o encaminhamento seria a gente conhecer a lista de pareceristas aprovadas em 2020 que ainda está em vigência, tudo bem. Legando que essa lista foi compartilhada com o fórum, tá? Levi, só tenta me responder uma pergunta ou quem tiver a... Também com a fone desligou, Tiago. Tá, rapidinho, só porque quem tiver a resposta, beleza. Por que que a Cida não foi chamada, já que outras pessoas que participaram do ano passado foi e ela não? Pronto, vamos aqui direto. Vamos direto. O que é o Naíto não foi chamada, porque que a Carolina foi chamada. É, aí é isso, eu acho que a... O que é o Naíto não foi chamada, o Naíto. A escola, porque quem escolhe a parte do banco é a escola. Primeiro, o coordenador do programa, né, escolhe, aí eu acho que a coordenação pode apresentar os critérios que levaram à seleção desses nomes. Acho justíssimo, correto, inclusive, tá? E por que que alguns foram chamados e outros não, e outros foram, ano passado, gente, uns foram chamados e outros não também, né? E aí a gente apresenta os critérios de seleção que a escola utilizou para selecionar esses nomes. E, infelizmente, esses três nomes que estavam ano passado não compuseram esse nome, esse ano, infelizmente, inclusive. Eu acho que... Entendi. Reitero o meu máximo respeito pela CIDA, inclusive, companheira, meu trabalho no NART, né? No entanto, a escola construiu, a partir dos critérios de seleção da coordenação do programa, outro nome para ser parecerista dos laboratórios, não os mesmos do ano passado. Mas aí eu... Não sei se você beijou, mais uma vez, a gente está tão cansativo isso, e a gente está querendo levar para um lado muito bonitinho, né? foi colocado a lista de aprovados do ano passado. O que é que faz uma pessoa que... O que se entende é isso, que levou a maior pontuação e, de repente, foi avaliado sem a gestão e baixou a pontuação sendo que a pessoa executou o mesmo trabalho, continuou com o mesmo... Não existe isso, Levy. É uma justificativa goela baixa que você vai colocar, porque você vai colocar o texto mais bonitinho do mundo para depois justificar o injustificável. Eu acho que a gente precisa avaliar as duas questões. Eu acho que a gente está indo por um caminho que é avaliar as duas questões. Avaliar o formato que o CCBJ fez de forma confusa. Isso é... Acho que todo mundo está aqui muito claro que a forma do CCBJ está clupida. Não existe na linha. Não está todo mundo, não. Não existe na linha de aprovação. Está clupido. Vamos falar junto, Levy. Gente, por favor, não estou muito, cara. Se toca. Não, não, por favor. É verdade. Gente, a gente vai... Não, por favor, porque a gente viu que não é o maior respeito ouvindo, mas tem gente que quer tomar conta achando que vai falar para todo mundo. Altan... Como assim? Eu fui chamado de última hora para vir para cá por causa de uma reunião que teve ontem que eu não entendo porque teve uma reunião ontem. Altan, vamos dar um encaminhamento, só um instante, por favor. A gente vai encaminhar. Repito, não foi o CCBJ. Não, tudo bem. Eu vou sair daqui sabe por quê? Porque foi excluído ontem, está sendo excluído hoje. Aí você... Não, Matão, você é muito precioso. Não tem instituição. Não tem, porque a avaliação é ruim, os pareceres são ruins, tomaram que os pareceres do ano passado não estejam esse ano. Altan... Porque não é bom para as pessoas, para os jogos, para que... Altan, por favor, velho. Eu te peço que a gente possa... Eu vou encaminhar. Repito, esse encaminhamento... A gente vai demarcar que esse encaminhamento foi feito dentro da gestão compartilhada, foi dialogado com todo mundo, é um processo que a gente fez ano passado, de fato, tenha o documento dizendo que a escola ia acessar o banco de pareceristas e aí se vocês... Aí vocês quiserem recorrer, se repitam, não é o negócio que a gente está propondo aqui de goela abaixo. A gente vem conversando isso há um ano, gente. A gente vem construindo junto esse processo há um ano e nesse processo a gente demarcou que a escola ia acessar o banco de pareceristas. Não sou eu que estou inventando isso, não sou eu que estou demarcando isso, goela abaixo. Foi o que a gente vem conversando e a gente pode publicar um documento dizendo todas as conversas que a gente já fez nesse sentido. Tudo bem? E aí a gente publica no início da semana que vem, segunda-feira, e assim, a escola já escolheu esses pareceristas, esses pareceristas já estão em diálogo com a escola, as coisas já estão acontecendo. Por quê? Porque nós tínhamos desenhado que assim seria, não é o CCBJ, não é a escola que decidiu ser assim. E a gente pode apresentar todo o processo. E a gente pode, e aí só para fechar, a gente publica o nome lá dos professores que estão na lista, a gente publica o nome dos pareceristas que estão no banco, e a gente publica os pareceristas que foram escolhidos esse nome, e com os critérios e as pontuações que fizeram eles serem escolhidos pelos programas. Tudo bem? Não existe, ano passado não existiu pontuação, certo? foi escolhido de forma, vendo os critérios e apontando os nomes, como foi feito esse ano. Então, não existe aquele que foi pontuado mais ou pontuado menos. Isso, é, eu sei. Um minuto aqui só para dizer outra coisa. As coordenações, elas revisitam os currículos, né? E a partir disso, veio um outro olhar em relação. Ano passado, como disse, ficou muita gente fora, muita gente ligando, pô, fiz o cadastro, não ficou, mas quem sabe nos próximos chamados, inclusive a chamada diz isso, né? Que poderá ser chamada em qualquer momento para esse ou para aquele, né? E depois ela vai falar sobre o laboratório de 2020. Então, assim, forçar a barra para um outro entendimento é realmente desconstruir o documento, né? E as decisões que a gente tem, né? Como já se tentou algumas vezes dessa forma. Então, está claro lá, quer dizer, a chamada está prorrogada, o cadastro está, o Romário, como representante, aprovou o cadastro de todos, houve a falha de não publicação dele nas redes sociais na época, porque não se publicou, e que foi sair o resultado apenas do laboratório de 2020, que está lá em Negrito. E esse ano, o nosso entendimento que foi tido, que foi na reunião, de que não seria divulgado nenhum nome, né? Mas a gente vai divulgar, né? Agora eu estou entendendo que a Graça colocou de outra forma, que eu não sei se tem melhor, de que seria bom os resultados, mas que estaria lá os nomes, né? Então, quando você tem os nomes parecerísticos lá, você sabe que ele avaliou por mim, a minha opinião, né? Que tem que ser discutida, inclusive era a opinião que não se repetisse parecerísticos de um ano para o outro, de que as notas fosse divulgado com as notas e os pareceres e tudo mais, fosse divulgado. Nem o IDM permite soltar as notas na sequência e nem a gestão compartilhada colocou. e a gente assume isso. A gente não está aqui para brincar, não. A gente não está aqui para defender amiguinho, familiares, aquilo ou outras. Pessoas que foram selecionadas pelas coordenações e aprovadas em um coletivo, que são técnicos, foram respeitadas. Então, assim, dizer que está sendo empurrado pela goela, quem é que está empurrando o quê? Quem é que está fazendo a interpretação conforme os interesses? Gente, Joaquim, é isso. Nós vamos publicar todos esses pareceres e essas listas, inclusive demarcando as reuniões da gestão compartilhada que nós tivemos, que decidiram por esse caminho. A gente pode reaver isso, mas é para dizer que a gente não decidiu isso sozinho. Decidiu isso sozinho, sim, Levi. Gente, vou mais uma vez. A gente está sendo colocado duas questões e você não vai enfiar isso com ela abaixo, Levi. Você não vai enfiar isso com ela abaixo. Você está querendo seguir o fluxo que vocês já fizeram. Você não vai enfiar isso com ela abaixo. Dane certo ao meio. Dane. Graça. Gente, a gente pode encerrar em cinco minutos, no máximo, por favor. Deixa eu só pedir uma coisa. Eu acho que, você pode dar o seu encaminhamento e as pessoas que se sentem desrespeitadas pelo processo podem entrar com uma ação que é justo. Porque é um direito da pessoa. Eu tenho um incômodo, sabe? Porque o CCBJ atrasa a longos meses, ninguém entra com ação, todo mundo tem eterno medo, sabe? E a gente acaba ficando à mercê das coisas erradas que acontecem no CCBJ e que tem um problema maior que a gente sabe, que tem a questão administrativa do IDM, tem todas essas pormenores que são bem maiores, acabam influenciando em tudo. Aí a outra, só uma outra questão, eu queria só deixar claro que eu não sei quem é do pedagógico e tem outra pessoa, acho que o Marcelo também que colocou, que a gente traz as questões aqui, discuta e parece que desvaloriza. Todo o espaço só cresce quando a gente discute as questões. É claro que eu preferia trazer outras questões maiores e eu acho que não só eu, como todo mundo que está aqui, porque senão parece que a gente está perdendo tempo e não é isso, sabe? No Conselho de Cultura, como em qualquer outro lugar, a gente tem várias reuniões extraordinárias porque tem discordância de muitas questões e parece desconfiança que parece é um direito, se você ver desse jeito, a gente tem um outro olhar. Então, eu só estou querendo dizer que existem lados, existe forma de ver as coisas e que colocar como se o fórum estivesse trazendo questões e podendo, sabe? É muito ruim, é picuinha, é feio, né? E eu acho legal. Só para deixar isso muito claro, em todos os lugares a gente questiona, discute, isso faz crescer. É, muita graça. Já que eu fui citada, levei só um minuto, por favor. É assim, eu não citei o fórum. Não citei o fórum. Não vamos cair na armadilha? Não, beleza, é só para poder encerrar, não citei o fórum. se pedindo a mais parrela, tinha a gente, né, envelheado uma discussão. Não, foi só uma falazinha da construção. Está dado um encaminhamento, a gente vai publicizar todos os acordos que a gente fez dentro da gestão compartilhada que nos levaram a esse ponto, né, da escolha do banco de pareceristas a partir da escola, dos vários diálogos que nós fizemos em torno disso. Repito, isso não nasce da minha cabeça, não. E aí a gente, e aí, claro, concordo muito com a graça, né, quem não tiver, quem a gente não tiver conseguido convencer, tem todo o direito do mundo de revogar, de entrar aí com processos para dar conta. Eu espero que a gente consiga explicar tudo direitinho ao ponto de não precisar... A gente entra passando onde, Levi, porque o Estado processa o Estado, me diz aí onde é que a gente vai levar uma questão do Estado para o Estado, para o Estado, aí depois disso já tem passado a seleção, já tem passado, já tem sido recebida essa, não é só o Estado, ele não processa o Estado, é essa a questão. Eu acho que a grande questão era de fato decidir nessa reunião o que está sendo acordado, entendeu? E está sendo colocado, não, Levi, você está aqui se posicionando para fazer com ela abaixo o que você já decidiu. a gente conversou sobre isso com a minha mente. Mentira, Dani. Gente, a Ingrid... A Ingrid que não falou nada, está se inscrevendo para quem quer falar algo e aí eu encerro com a fala da Ingrid. Vai lá, Ingrid. Eu vou falar assim, o Bruno e o Dani, assim, o que a Graça falou é muito, assim, muito coerente, né? Se a gente sente realmente que não está dando aqui, porque eu acho que aqui a gente vai se desgastar, vai passar no último, é realmente o Ministério Público e eu acho, assim, que a gente também, como gestão compartilhada, deixou passar quando viu que apenas os selecionados para pareceristas de laboratório, a gente viu ali a seleção, né? Viu que as pessoas, né? As pessoas que passaram. O Ravel, o Rafael, a Aparecida, né? Em Patrimônio, o Paulo José. Então, a gente viu que as pessoas foram selecionadas e não deixou passar essa informação muito importante que era e os outros. Tá, aqui tem uma lista de pessoas que passaram para aprovar o laboratório de 2020. deixamos passar e agora estamos, né, assim, nos sentindo mal por isso porque a gente não sabe quem são os outros. Então, isso também, eu acho assim, reconhecendo também a gente como a gente ficou compartilhada, não deixar passar isso outra vez, sabe? Se tem uma seleção para selecionar pareceristas, não é apenas cinco ou seis, são muito mais. Então, isso também, calma, Leiva, só um instante. E aí, eu acho que também tem como saber, né, assim, a gente também não avaliou como eram os critérios para poder saber a seleção. Eu não sei como foi a seleção, realmente, eu não sei se, né, eu não estava para saber quem seria os pareceristas, não sei se o pessoal consegue dizer, assim, como foi a seleção para saber se o CBJ avalia sozinho. Eu não sei dizer se fosse o CBJ que avalia sozinho ou se a gente colocou critérios que quem seriam as pessoas que iriam selecionar os pareceristas. Então, isso também é uma pergunta que fica, né, assim, quem é que selecionou se realmente ficou isso aberto e ficou para o CBJ avalia sozinho. Por isso é a importância das atas, por isso é a importância das gravações. Mas eu acho, realmente, que a gente ficar aqui, né, falando sem resolver nada, a gente vai ter mais uma vez uma coisa mal resolvida, né, e não vai chegar a lugar nenhum, realmente, porque essa questão de não ter pessoas escritas nos laboratórios, é recurso público. E se a gente não tem pessoas escritas, você vai dizer que não tem pessoas interessadas para isso. Então, isso também é uma coisa ruim. Ingrid, por favor. a gente vai conseguir ver se é Ministério Público, enfim, é uma questão que o CBJ não vai dizer para a gente, eles, né, o que é que o problema não são, eles vão ser realmente a gente que vai ter que tomar essa atitude de ir para o Ministério Público e também tem que saber como, né, assim, porque se tem, se o CBJ vai apresentar, que é isso o caminhamento, né, apresentar quem são essas pessoas, a gente não tem como saber porque elas escreveram, né, elas também têm o direito de serem escritadas e aí a gente vai entrar, né, enfim, vai entrar com ação. Só para dizer que o Banco de Pareceristas foi socializado com o Fórum, tá, os nomes todos dos bancos, mas a gente vai fazer uma divulgação agora total e dizer todos os processos e como foi todas as escolhas e aí é isso, assim, gente, eu, inclusive pela fala da Ingrid, né, porque a gente não se desgaste mais, porque de fato as coisas estão caminhando, a gente se compromete segunda-feira, compartilhar com todos vocês todos os nomes, dizer quais foram as reuniões, a gestão compartilhada, onde foram decididas todas essas coisas, dizer que o CBJ não decidiu sozinho por esse caminho e aí quem não se sentir contemplado com as nossas colocações, a gente tanto se dispõe, né, para alguns outros diálogos, como tem aí a possibilidade de acessar outras plataformas, outros processos, tá bom? Obrigado pelo diálogo. Seis meses, né, Levi de gestão para você? Seis meses. A gente... Levi! Não tenha nenhuma dúvida disso, é só pontuando a partir de agora, porque a gente percebe que você está mesmo, fora a Levi daqui a seis meses, você não tem dúvida que a gente vai estar muito pós-pontuando sobre essa questão. Tá bom, Dani. Gente, eu queria encerrar a relação. Muito claramente, essa gestão, ela não me representa. É fora a Levi de gestão, daqui a seis meses. Fora a Levi. Ok, gente. Boa noite, tá? Tchau, gente. Até mais. Só um ressalto de casa. Eu falei só, eu falei, eu sou uma assessora do Bom Jardim quanto assistente pedagógica do CCBJ, certo? Embora eu tenha entrado pelo e-mail institucional, eu falei, citei o fórum de um sentimento meu com relação a... expondo um sentimento meu, né, através de uma pessoa, moradora do Bom Jardim, que compactua com as ações do Centro Cultural e das outras instituições da localidade, certo? Obrigado. 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 Obrigado.